e aí galera aqui estou eu felipe brasil game e bem pessoal hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Call of Duty Advanced Warfare bem pessoal nos últimos vídeos aí eu contei um pouco sobre o jogo em si multiplayer é o novo modo co-op que está para chegar eu não contei basicamente nada sobre o modo história porque eu não gosto de contar isso né porque é spoiler tem algumas pessoas que não se importam mas eu me importo e já que eu vou pesquisar e eu vou falar e eu vou editar eu não quero tomar spoiler de mim mesmo né então tá beleza mas voltando ao assunto eu contei um pouco sobre o jogo em si mas esse vídeo a gente não vai falar tanto sobre o jogo e se sobre o preço dele tudo mais né que bem seguinte primeiramente é a um tempo atrás eu mandei um vídeo aí no canal vou inclusive vou deixar na descrição para quem quiser ver que é um vídeo onde eu comentei sobre os preços de Advanced Warfare né que aparentemente ia tá caro para caceta ia tá caro demais para a geração antiga ou seja Playstation 3 Xbox 360 ele estaria cerca de uns 200 reais enquanto para nova geração ou seja Playstation 4 Xbox One ele ia tá cerca de 250 reais o que é uma coisa bem sacanagem né eu acho que seria muito melhor reduzir o preço da geração antiga do que aumentar o preço da geração nova mas seja como for se você ainda não viu esse vídeo eu vou deixar aí na descrição então nessa parte a Sledgehammer que a desenvolvedora do jogo nós ficou com o nosso bolso né porém tem uma outra parte que ela favoreceu a gente que são duas partes primeiramente em relação a transferir os dados e a outra geração e a outra geração e a outra parte seria de transferir digamos assim o jogo né ninguém deve entender direito mas é óbvio que eu vou explicar então se liga seguinte primeiramente vamos fazer uma suposição aqui por exemplo eu sei que tem gente aí que joga na Xbox mas só um exemplo você tem um Playstation 3 aí você comprou o Advanced Warfare para o seu Playstation 3 aí você jogou viciou, viciou, curtiu o jogo e tal e você está lá no Prestige 1 quase chegando no Prestige 2 aí você compra o PS4 já era vai ter que comprar aí você compra o PS4, compra o Advanced Warfare, perdeu os todos dados tipo isso não isso não vai acontecer com você porque tem uma nova opção agora que mandaram que eu achei muito bacana se você comprar o PS4 e você tinha um Advanced Warfare para o PS3 você pode transferir os dados do seu Advanced Warfare do PS3 para o Advanced Warfare do PS4 você transfere o seu level você transfere tudo até DLCs até DLCs se você tiver um Call of Duty que vem com Season Pass você pode transferir o Season Pass para a nova geração isso não é só no Playstation tá eu estou usando como exemplo mas no Xbox também ou seja a gente pode transferir dados do nosso Advanced Warfare da antiga geração para o Advanced Warfare da nova e ainda não fica brecado o negócio bem pelo contrário mesmo se você transferir para a nova geração você ainda vai poder jogar na antiga elas vão ficar ligadas para sempre entendeu se você aumentar de level na antiga o da nova também vai aumentar e se aumentar o da nova o da antiga também vai aumentar o level vai ser vai ser o mesmo jogo a mesma coisa tá o que muda vai ser só os consoles mesmo aí isso é bom né se você tiver algum amigo que só tem a geração nova ou um amigo que só tem a geração antiga você vai poder ficar transitando jogando tanto com um quanto com o outro porém é bom ressaltar que só vai ser possível essa transferência de dados até março né eu não lembro o dia exatamente mas só vai só vai ser disponível até março de 2015 né até 31 de março de 2015 ou seja praticamente abril mas vai ser possível até 31 de março então mas uma coisa que já é bom falar que é meio óbvio mas eu acho que ser que é bom falar porque algumas pessoas não se tocam muito disso é você só vai poder transferir os dados de um console para o outro da antiga geração para nova é se fosse consoles da mesma família digamos assim entre aspas é da mesma família quero dizer o que você só vai conseguir transferir seus dados do ps3 para um ps4 só vai conseguir transferir os dados de um xbox 360 para um xbox one jamais você vai conseguir transferir os dados do ps3 para o xbox one ou do xbox 360 para o ps4 não são coisas diferentes são consoles diferentes são empresas diferentes são servidores diferentes tá então não você só vai conseguir se fosse da mesma família ou seja se você está lá jogando no ps3 e comprou o xbox one já era vai ter que resetar tudo do zero tá agora outra coisa que eu achei muito interessante né além de você transferir os dados é devido às circunstâncias você pode talvez transferir também o jogo né como assim é o seguinte é outra coisa que eles fizeram que eu achei bem bacana se você comprar a edição digital do jogo comprar a edição digital para a antiga geração você pode transferir ela para a nova geração o mesmo jogo para a nova geração incluindo season pass e etc 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 então se você comprou a edição digital da antiga geração você pode mandar digital para a nova geração também porém é isso aí porém já deixa eu ressaltar não é qualquer jogo é só edição digital se você comprar o advanced warfare na caixinha se vira não tem nada só tem como você transferir os dados mesmo que nem eu falei antigamente antigamente que eu falei agora pouco né então assim se você comprar na caixinha na caixinha você vai poder transferir os dados mesmo agora se você comprar a edição digital na playstation store na xbox live etc aí você pode passar ela o jogo o jogo para a nova geração é uma outra opção lembrando que também só custa até 31 de março e não existe nenhum custo adicional tá se você falar não vai transferir vai ter que pagar uma coisinha não tem que pagar nada nada pelo menos foi isso que eles falou né eu não sei vai saber que os caras faz malandragem não sei não sei não sei mas nunca se sabe né mas é mais isso que queria comentar com vocês pessoal é eu achei muito bom isso né para quem for comprar nova geração e tudo mais ressaltando de novo que é só até dia 31 de março passou de 31 de março já era se não tem não tem tá mas então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo peço que por favor deixe seu joinha seu favorito se não é inscrito no canal se inscreve aí e não esqueça de adicionar a nossa extensão para não perder mais nenhum vídeo beleza é só adicionar ela no seu mozilla firefox ou google chrome então é isso aí galera valeu e fui